Fala galera, tudo bem? Estamos aqui na Ismafer, ferramentas a maior e melhor loja de ferramentas e utilitários do Brasil que vocês já conhecem. Estamos com o nosso amigo Clayton, da Enhel Brasil. Acabou de acontecer uma ação da Enhel aqui na Ismafer, onde teve café da manhã, teve apresentação de ferramentas, gincanas, inclusive o mega robozão Horus, que agora tem até etiqueta, funcionário Ismafer, ferramentas, esse aqui está contratado, já vai pegar um monte de pallet aí, enfim. E o Clayton vai dar uma palavrinha sobre esse robô, porque eu confesso que fiquei impressionado, é todo composto de ferramentas, de peças da Enhel. Tudo bem pessoal, eu sou o Clayton, sou promotor técnico da Enhel, hoje estamos aqui na Ismafer apresentando o Horus. O nosso robô é composto por ferramentas Enhel, são ferramentas do dia a dia do profissional, composto por martelos, serra mármore, moto esmeril, serra circular, esmerilhadeira. No total são basicamente 50 ferramentas espalhadas pelo corpo dele. O Horus foi desenvolvido e criado pela Enhel, é todo criado na sede da Enhel em Vinhedo. Ele tem movimentos programados, foi criado aí para ações e hoje trouxemos com carinho, montamos o pessoal aqui e o pessoal curtiu o nosso Horus. Hoje é nosso mascote.